Salve, salve, salvações lindas, beleza meus amigos? Vamos lá Isso se trata de uma potência, isso daqui é um PA 1800D, duplo transformador que podemos ver aqui, duplo transformador Esse vídeo completo vocês vão acompanhar aí no canal Mas deixar primeiramente esse take aqui Como muitos me perguntam sempre Qual é a voltagem desse secundário? Que sempre me perguntam Então, vou responder Com multímetro True RMS A gente não tem nenhum Ah, eu acho é isso, ah, eu acho aquilo Não, é true em 60 Hz Então ele é fiel O meio aqui, que é o negativo Ele pode ser um azul, pode ser um verde, depende de como ele foi enrolado Ele vai ter Ele vai ser 0 mais 17.3 nos amarelos Ah, meu saco Quero dar curto aqui não, tá? 17.3 Tá? 17.3 É só tá um pouquinho, tá 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 invertido, né? Vocês podem encher Não tem problema A gente vai aqui no transforme E vamos desinverter isso Ok? Agora tá certo, né? Então vamos ver Nos amarelos 17.3 E 17.3 Então 17 Mais 17 Quanto dá? 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 6, né? Então tem que dar 34,6 Então Já sabemos Que Esses secundários aqui Que é Que faz alimentação do nosso display E LED E Tensões do relé aqui Da proteção Essa primeira Primeiro grupamento de bobinas Que ele é interligado nos vermelhos também É a continuação das bobinas para o vermelho É 17.5 Então E quanto sai mesmo A voltagem que vai para o meu amplificador? Não estou conseguindo pegar direito Eu vou Inverter aqui a polaridade Que não tem nenhum problema Então 43 Está vendo? 43.3 Então Então É 0.1726 0.1726 0.1726 Né? 26 Aqui E Quando é 0 É 43 Eu já vi gente Vendendo esse transformador A 45 Aumentar mais a tensão Você tem que se preocupar Em aumentar a amperagem Também Mas o original A saída É 43 volts Está certo? 43 volts Aqui E E Não posso Não posso segurar com os dois dedos Mas aqui 43.3 Está vendo? E agora vermelho com vermelho Quanto dá? Ele vai dobrar Está vendo? Lembrando que a tensão que eu estou alimentando aqui o equipamento Está pela série também É bem provável que isso daqui está chegando 110 volts Ou próximo disso Aqui ó 111 Tá? Então eu estou injetando aqui 111 volts Eu tenho a certeza Que É a tensão de trabalho Aqui está vendo? 111 Que ele está vindo pelo estabilizador aqui da bancada Então 111 Então é essa tensão mesmo O secundário O primeiro secundário Que são dois E o center tape Para fazer a onda aqui completa Meia onda Perdão É 17 volts E Os vermelhos Que é para fazer a amplificação Mesmo para funcionar Um amplificador Que seria a segunda tensão É 43 volts Quando ele pega E vai Vai retificar Ele acaba ganhando Geralmente 20% dessa coisa toda Vai ganhar aí Vai trabalhar a fonte com 54 55 Né? Por isso que os capacitores daqui É 70 volts Mas para corrigir Corrigir A PA 1800 Você corrige nessa fonte Geralmente Depois que você Vai fazer o recapeamento Ele ganha uma folga aqui Tá vendo? Ele não fica tão Apertado E aí Você pode Entrar ali no mercado Livre No vendedor Toróide do Brasil Tá? E comprar Um transformador Mais gordinho Que caiba aqui Né? Isso você vai ganhar Um pouco mais de potência Utilizando A configuração Porque esse amplificador Se você conseguir Se você conseguir botar ele Para trabalhar com 64 65 volts No final Você vai ganhar Um pouquinho mais de potência Ele vai Não vai rachar tanto O alto-falante Né? O alto-falante O grave Não vai rachar tanto Bom Depois de vocês Acompanhe aí Obrigado pela visualização Vou continuar agora Fazendo Fazer As minhas ligações Ok? A G Vintage Eletrônica Onde o seu Vintage É a estrela principal Agradece A sua visualização Muito obrigado A G Vintage